Amanhã, a Receita Federal abre consulta ao segundo lote do Imposto de Renda. Quase um milhão e meio de contribuintes estão incluídos nesta etapa. Serão liberadas também restituições de quem caiu na malha fina entre os anos de 2008 e 2015. O pagamento será feito no dia 15 de julho. Outros detalhes você encontra no site da Receita, receita.fazenda.gov.br.